Gabriel Bezerra, depois de responder várias perguntas, agora eu vou causar. Agora eu quero falar sobre algo impactante, algo chocante no meio do povo cristão. Gabriel Bezerra, o que você tem a dizer dos pregadores que cobram pra pregar? E depois você vai me responder o que você acha de cobrar pra pregar. Fala aí um pouco pra gente, Gabriel. Gabriel Bezerra, cara, isso aí é polêmica, né? Bora lá, né? Primeiro eu quero deixar um versículo aqui, pros irmãos, essa eu já tava esperando. Primeiro aos Coríntios 9, versículo 11 a seguir diz assim, Se nós semeamos para vós as coisas espirituais, é muito que de vós colhamos as carnais? Mas se outros participam desse direito sobre vós, por que não nós com mais justiça? Mas nós nunca usamos desse direito, olha só isso aqui, mas nós nunca usamos esse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Jesus Cristo. Com certeza, na época dos discípulos ali, na época de Paulo, também houve uma polêmica, porque a gente vai ver Paulo aqui tratando desse assunto. Primeiro, Paulo, em um certo momento, ele fazia tendas pra se manter, pra que ninguém achasse que ele tava abusando ali da fé dos cristãos, pra ganhar dinheiro em cima, como muitos infelizmente fazem hoje. Mas Paulo vai deixar bem claro aqui, se nós vos anunciamos as coisas espirituais, é muito que de vós colhamos as carnais? De maneira alguma. É uma coisa de Deus, é uma coisa bíblica o pregador ter parte nas bênçãos materiais dos irmãos, é uma coisa bíblica, o pregador, o cantor, o pastor, o ministro, ser ofertado, ser abençoado, e a igreja precisa ter o bom senso disso. Agora, Paulo, continuando, ele vai dizer que pra não pôr impedimento à obra, ele suportou tudo. Então, a minha visão bíblica, eu não cobro pra pregar, eu não estipulo um valor pra pregar, eu peço que os irmãos supram as minhas despesas. É claro que a igreja tem que entender que se a gente semeia as coisas espirituais, a gente pode fazer parte das carnais também. Então, a igreja tem que ter um bom senso, que o pregador come, o pregador se alimenta, o pregador tem filho, a conta chega, não atrasa, e a gente renuncia à vida pra viver. Tem pastor que tem mania de falar mal de itinerante, mas esses pastores, eles não vivem sem os pregadores. Você, pastor, com todo respeito, que não gosta de itinerante, que vive falando mal de pregador, prega em todos os seus eventos, prega em todos os seus congressos, não chama mais nenhum pregador pra pregar. Agora, se você chama, tem que ter o bom senso que pregador tem família, pregador come, veste, a gente se dedica a isso. Eu tô falando de pregador, não tô falando de pilantra da fé. Agora, uma coisa que me chama a atenção aqui, que é o ponto-chave da pergunta, o que eu acho de pregadores que cobram pra pregar. Uma vez que você liga pra um pregador, ele fala, é tanto, só você me der tanto. Se a igreja não der, obviamente, ele não vai. Então, ele está pondo impedimento à obra. Uma vez que ele põe impedimento à obra, ele está sendo ao contrário do que Paulo falou aqui. Paulo diz, pra não pôr impedimento à obra, nós suportamos tudo. Nós fomos, ou seja, uma vez que você fala, olha, eu só vou se me der tanto. Igual muito, infelizmente, de 2006 pra cá, 2005, 2006, criou-se um cenário no sul do país, que era um evento bom, um evento grande, que começou a criar um palco meio que artístico, um evento de missões, que começou a criar um comércio da fé. Aí, de lá pra cá, as exigências de alguns pregadores, de alguns cantores, são absurdas. São absurdas. As exigências chegam a ser, às vezes, desnecessárias. Eles pedem carro de luxo pra ir buscar eles no aeroporto. Eles pedem, como nós podemos dizer, o melhor hotel. eles pedem os melhores restaurantes. Tem que ter um hotel que comporta ele, tem que ter um restaurante. Eu já vi pregadores exigir isso, porque a gente está sempre em algum lugar do país, os pastores conversam com a gente. Eu poderia falar vários nomes aqui desses pregadores que estão na mídia, que são admirados pela gente e tal. Mas a conduta deles, que eles se comportaram, e isso me entristece muito. Eles pedem tipo de frutas no camarim. Eles pedem modelos de toalha, cara, é demais. Quando não pedem passagem pra ele, pra empregada, pra avó, pra tataravó, pro cachorro, pro gato, e geram despesas absurdas. Agora, outro ponto. Uma vez que a pessoa só vô por tanto e faz exigências, ele está pondo impedimento à obra. Se ele põe impedimento à obra, ele está entrando em contradição bíblica. Então, nesse ponto que Paulo falou aqui, só não usei do meu direito, eu não ponho impedimento à obra. Então, uma vez que você estipula, só vô por tanto, você está pondo impedimento à obra. Sem falar em alguns, que vai ter quantas pessoas aí no evento? Ah, tem aqui 200 pessoas. Ou, então eu não posso ir não, porque eu vou me queimar. Eu não posso estar em evento com uma quantidade pouca de pessoas. Cara, se você faz isso, pregador, você já está fora do evangelho faz tempo. Cria vergonha na sua cara e volte aos princípios, porque foi as igrejas pequenas que colocou você onde você está. E hoje eu não prego com uma quantidade pouca de pessoas. Jesus provou pra... E outra, se você chama ele num culto de campanha, de dia de semana, se não for um culto forte, uma campanha que traz, né, um público grande, eles não vêm, desmatam. Jesus, que foi o nosso maior exemplo, pregou pra multidões, mas pregou pra mulher samaritana, só um, pregou pra Nicodemo, só um, e outros tantos a gente poderia citar aqui. Outra coisa, o porquê que eu não sou a favor que cobre pra pregar o evangelho? Me mostra na Bíblia um evangelista pregador que cobrou pra pregar o evangelho. Não existe, só que nós chegamos nesse momento, infelizmente nós vivemos nesse tempo, mas está escrito também que nos últimos dias uns pregariam por fama, outros pregariam por dinheiro, outros pregariam por vanglória e tantas outras coisas. Então, vivemos num tempo difícil, mas eu creio que um pregador que se preza, ele confia, primeiro, na dependência de Deus, eu tenho 16 anos que prego, nenhum pastor pode dizer, Gabriel, cobrou tanto pra vir aqui. Não estipula o valor, pelo contrário, um testemunho aqui, aproveitando a ocasião, um pastor me ligou lá do Rio de Janeiro, não pastor não, ele é um irmão que se tornou até meu amigo. Ele me ligou e falou assim, irmão, o irmão cobra quanto pra vir empregar aqui? Eu falei, como eu sempre falo, irmão, eu peço as passagens, peço que me hospede aí, me alimente, em questão de oferta, eu não estipulo o valor, peço que os irmãos me abençoem conforme as condições. Ele falou, se a igreja aqui não tiver condições de te trazer, te dar uma oferta, a gente só supri as suas despesas, o irmão vem, eu falei, pode comprar as passagens que eu estou indo. Ele falou, já sabia que o irmão ia me dizer isso, mas eu queria tirar a prova, se o irmão dissesse pra mim que não viria se a gente não desse oferta nenhuma, simplesmente, eu ia desligar, te agradecer, e pronto. Ele falou, qual é a sua conta? Aí eu, o que é ele? Qual é a sua conta? Me passa a sua conta, eu passei a conta, ele me deu uma oferta de 3.500 reais. E ele falou pra mim, não se venda, não se corrompa, Deus vai cuidar de ti. E na época, o meu carro estava com a documentação atrasada, na época que eu morava em Acreuna, me atrasou, e foi o que eu precisava pra pagar toda a documentação do meu carro. Então, nesses 16 anos que eu tenho de fé, nunca estipulei valor pra pregar, sou totalmente contra pregadores que estipulam valor pra pregar, cada um vai se ver com Deus, eu tenho pra mim, não vou dizer aqui que eles não serão salvos, não vou ser radical extremista, mas esses pregadores que cobram um absurdo de dinheiro, e pelo menos mantém uma postura de cristão, eles já estão tendo galardão deles. Agora, esses que, além de fazer as exigências absurdas, igual teve muito pregador que o cara fechava a agenda, eu poderia citar nomes aqui, mas eu não vou fazer isso por ética, mas como eu disse, eu passo igrejas e igrejas por aí, os pastores falam, fulano fez isso aqui, fez isso aqui, o cara com a agenda cheia, ele fechava a agenda com todo mundo que ligava pra ele, todo pastor que ligava pra ele, ele fechava e pedia metade da oferta, isso no mesmo dia, se 100 pastor ligasse pra ele, ele fechava a agenda com 100, aí no dia ele escolhia a igreja que ele queria ir e ia, e a metade da oferta que os pastores mandaram não era devolvida, porém, a maioria desses pregadores que fizeram isso, hoje infelizmente, praticamente alguns nem pregam mais e outros Deus vai abatendo no decorrer do caminho, agora um conselho que eu deixo aí aos pregadores, principalmente os que estão começando, porque hoje o menino descobre uma voz ungida e cantou bem, um vídeo viralizou, porque hoje a internet é uma ferramenta boa, mas tem colocado muito ministério precoce em evidência, aí viraliza um vídeo, aí com a voz boa ou com um trecho, um pequeno trecho de mensagem, aí pronto, se acha o bambambam, aí já começa a cobrar, já começa a fazer exigências absurdas, já anda com o nariz empinado e não é isso, cara, se a gente vê o foco do evangelho não é ganhar dinheiro, não é ser artista, não é ficar famoso, evangelho não é uma profissão, não é uma empresa onde você vai crescer ali, virar gerente, depois virar dono, não, evangelho ganha almas para o reino, se Deus nos chamou para ser um pregador, nos deu a graça de pregar o evangelho, que a gente venha fazer isso, não com ambição para bens materiais, mas que a gente venha fazer isso para ganhar almas para o reino de Deus. Então é isso aí, pessoal, estamos aqui, fizemos várias perguntas para o Gabriel Bezerra e essa polêmica, que não para, é a polêmica sobre pregadores que cobram, então são várias exigências né Gabriel, então o povo eles abusam nas exigências, são pastores aproveitadores, infelizmente acontece, mas assim, eu até me recordo muitas das vezes, nós somos amigos mais de 15 anos, temos a referência de muitas vezes pregando dentro dos vagões do metrô, pregando no ônibus, então assim, hoje em dia não tem, hoje em dia não tem desculpa, você tem vários pontos de pregação e Brasília, hoje, ainda mais hoje aqui no Sal Nascente né, conhecemos vários pastores que tem aí, igrejas aí que pregam o evangelho e é isso aí Gabriel Bezerra. para concluir, uma coisa que me chateia muito é porque às vezes cara, eles trabalham para trazer os pregadores e pagam 10, 15 mil para o cara e às vezes tem um membro passando fome às vezes tem uma pessoa sendo despejada às vezes tem uma pessoa para morrer na fila de hospital para fazer uma cirurgia essa covid deixou tanto de órfão tanto de viúva e muitos desamparados não recebem avisos aí quando é para fazer evento para mostrar que a igreja pode trazer pregador famoso cara, essa ideologia ela tinha que sair eu não sou contra alguém se tornar conhecido nas redes sociais eu acredito que isso não só em redes sociais porque antigamente não tinha redes sociais e os pregadores se destacavam isso é inevitável a unção faz isso você se tornar conhecido mas que a gente não venha usar disso para se tornar artistas gospel vamos ter participação nos bens dos irmãos sim mas com coerência né com coerência e outras só existe esses artistas de público porque existem igrejas que patrocinam eles né o receptor o crime de receptação ele é mais pesado do que o crime do furto porque o cara só furta porque tem alguém que vai comprar mercadoria roubada então só existe esses artistas que humilham os outros eu acho que a pior parte é essa porque as irmãzinhas ficam ali lavando louça faz bazar vende pamonha vai para a rua para trazer o cara aí quando chega lá pede para tirar uma foto tem uns que usa até segurança todo marreto né só tiro foto com você que você comprar meu livro antigamente era o dvd né agora é um tal de livro um livro eu vou autografar seu livro ali mas você tem que é complicado isso aí mas só existe esses mercenários porque tem alguém que patrocina eles o dia que os pastores entenderem que não precisam disso cara as igrejas estão cheias de pregador sério estão cheias tem muitos muitos homens de Deus em todos os estados do Brasil o Brasil é um acelero de profeta que Deus venha do meu coração eu peço que Deus venha levantar homens e mulheres sinceros que venham se dispor ao evangelho muitos cobram porque se frustraram né as vezes as pessoas trazem o cara deixam o cara na rodoviária meia noite deixam o cara rodado aí se eu for contar a experiência aqui das situações que eu fui tentado a falar não a partir de agora se quiser me ter só que eu pensei eu falei não cara Paulo passou foi 14 dias com fome no naufrágio Jesus suportou tantas coisas Pedro não isso aí fora de cogitação pensa assim eu espero ter o meu galardão no céu espero que o Brasil as igrejas brasileiras abram os olhos que parem de patrocinar esses pilantras da fé que os homens de Deus que eu sei que tem também que por se frustrar na caminhada por ser deixado em rodoviária por ver a família passando fome e a igreja não ajudar acabam cedendo a cobrar que eles venham retroceder voltar atrás afinal de contas todo cá tem marcha ré e que as igrejas os pastores venham honrar pessoas sérias pregadores sérios venham abençoar se as igrejas tiver um bom senso que o pregador tem família o pregador tem conta ajudar o pregador o pregador vai estar ajudando a igreja cara a gente não precisa desses mercenários a gente precisa levar o evangelho a sério eu creio que teremos aí um um diferencial no meio do evangelho na igreja brasileira e é esse o meu posicionamento vocês tem tudo direito de discordar mas eu penso assim sou totalmente contra quem cobra estipula valor para pregar o evangelho então foi notório aqui a exposição do Gabriel Bezerra vamos partir para mais uma pergunta e a gente já com